Então vamos lá falar sobre o fim da estabilidade no serviço público, é isso mesmo? É alguma coisa de diferente? Quer entender essa decisão do STF? É sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai tratar sobre essa decisão que está aqui na tela. Contratação de servidores sem estabilidade na CLT, STF aprova. O STF, para quem não sabe, aprovou uma... Na verdade não foi aprovou, ele julgou que era constitucional uma emenda da Constituição que tirava a obrigatoriedade dos entes federados, ou seja, dos estados, dos municípios, da União, contratarem por fora do regime jurídico único. E aqui você que não fez direito, que não entende juridiquês, já está perdido, já está assim, caraca, não estou entendendo nada, você vai entender. Vamos com calma que você vai entender. Vou trazer aqui a câmera para mim para a gente explicar. Existem dois regimes basicamente que são de contratação pela administração pública, ou seja, quando o estado, quando o município, quando a União vai fazer concurso, eles contratam por dois regimes. Ou eles contratam através do regime jurídico único daquele estado ou da União, por exemplo, você que é técnico do TRT, ou você que é servidor do INSS, ou você que, enfim, faz qualquer outra coisa, dentro da União, você normalmente é regido pelo regime jurídico único da União. Você é um servidor estatutário, regido pela 8.112. Você não é regido pela CLT. Ninguém perde a sua carteira de trabalho para assinar a sua carteira de trabalho quando você entra dentro da administração pública. Diferente quando a União, por exemplo, contrata alguém para a Caixa Econômica Federal, ou para o Banco do Brasil, ou para a Petrobras, que a União contrata através da CLT. E aí a União, na verdade, faz um contrato de trabalho com aquela pessoa. Isso quer dizer que as pessoas que trabalham na Caixa, as pessoas que trabalham na Petrobras, as pessoas que trabalham no Banco do Brasil, são demitidas à torta e à direita? Não. Mas tem mais segurança quem trabalha, obviamente, regido pelo regime estatutário do que quem é seletista, que pode, em tese, pelo menos, ser colocado para fora a qualquer momento. Na União, isso nem é tanto problema assim, porque por mais que exista essa diferenciação, como eu falei para vocês, cara, eu conheço milhões de pessoas que... Milhões não, milhões é exagero, mas muitas pessoas que trabalharam na Caixa a vida toda, que trabalharam no Banco do Brasil a vida toda, que trabalharam na Petrobras a vida toda, e vão se aposentar lá e se aposentaram lá. Meu pai é uma dessas pessoas e ninguém vai ser posto para fora, salvo se fizer uma coisa muito escabrosa ou se roubar dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Porém, a gente tem dois outros entes federativos que são muito mais importantes para essa decisão do que a União, que são os estados e os municípios. E aqui vem o problema. Por quê? Porque o STF, basicamente, disse o seguinte, olha, todos os entes federados, seja a União, seja os estados, seja os municípios, agora podem contratar, podem decidir se eles vão contratar pelo RGU ou pelo RJU, que é o regime jurídico da União, ou se eles vão contratar pela CLT. E se você contrata alguém pela CLT, você não tem a mesma estabilidade, depois de três anos, de uma pessoa que está contratada pelo RJU, que é o regime jurídico único da União. Então, basicamente, o STF está dando, na mão do prefeito, na mão do governador, a possibilidade de contratar um monte de gente pelo regime que, depois, o outro que vier pode colocar para fora. E você pode pensar que isso é uma coisa um pouco distante, na União, por exemplo, mas nos municípios, sobretudo, e nos municípios é onde isso mais acontece, e é onde acontecem as maiores falcatruas desse país. Na minha opinião, inclusive, o município tinha que acabar. São mais de 5 mil municípios com cartão de prefeitura, com dinheiro de verba de prefeitura, sem Ministério Público para poder fiscalizar, porque é muito difícil o Ministério Público conseguir fiscalizar mais de 5 mil municípios, com o Tribunal de Contas do Estado tendo que fiscalizar, o que é muito complicado também, porque não existe Tribunal de Contas dos municípios, salvo pouquíssimas exceções. Então, assim, é um dinheiro que vai a fundo perdido e que todo mundo aqui sabe. A gente passou há pouco tempo por eleição municipal e a gente sabe como é que é. Muda o prefeito, muda todo mundo na prefeitura. Muda o prefeito, muda todo mundo. Por isso que o pessoal vai balançar a bandeira para o prefeito na época da eleição. Por quê? Porque todo mundo sabe que a pessoa está com emprego na prefeitura e que se perder o prefeito, vai perder o emprego. Então, assim, basicamente o que o STF fez aqui é dar mais um... Na verdade, não é nem dar mais um subsídio, porque isso já acontecia. Mas, assim, é tornar legal aquilo que acontecia de forma ilegal, mas que pelo menos você podia dizer, olha, isso aí é ilegal. Você não pode contratar uma pessoa pela CLT para depois mandar o outro embora, para a pessoa ficar na sua mão, para a pessoa ter que votar em você na próxima eleição municipal, porque senão você manda ela embora, porque senão o outro que vier, bota os amigos dele. Você não poderia fazer isso, mas foi o que aconteceu. O STF legalizou isso. Eu não entendo como pode. Assim, é inacreditável, porque do ponto de vista da moralidade administrativa, por mais que você fale que a emenda constitucional passou nas duas casas, por duas votações, em três quintos, tudo mais, seguiu o rito, mas não importa. Ela é materialmente inconstitucional, porque ela fere de morte todos os princípios da administração pública, moralidade, eficiência, impessoalidade, tudo, 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 assim, o que você conseguir olhar dentro da administração pública, isso fere. E aí, assim, é bizarro, bicho. Bizarro, porque, assim, no fim das contas, o que eu acho que vai acontecer? Eu já falei para você o que aconteceu, né? O STF aprovou. Agora, qualquer ente federado, tanto União, quanto Estados, quanto municípios, eles podem escolher se eles vão contratar pelo regime jurídico único ou se eles vão contratar via CLT. E, assim, o que eu acho que isso vai impactar na vida de você que está estudando para concursos, que eu acho que isso é o mais importante, é por isso que você está aqui. Basicamente, se você faz grandes concursos, concursos de um tribunal, concurso de NSS, concurso da PF administrativa, por exemplo, concursos da União, ou mesmo concursos de Estado, como o concurso do TCE do Estado, como o concurso do Tribunal de Justiça do Estado, eu acho muito difícil, que pelo menos a curto, médio prazo, é claro que eles estão sempre atacando, né? Eles estão sempre ali, eles estão sempre colocando assim, ele vai e coloca a cerquinha um pouquinho mais pra frente, ele vai e coloca um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente, pra não deixar a galera perceber que ele está avançando, ele está avançando sobre os direitos trabalhistas, estão avançando sobre os direitos dos servidores, eles estão avançando, mas pelo menos a preço de hoje não deve mudar muita coisa. Por quê? Porque eu acho muito difícil aqui, eu posso ser desmentido pelos fatos, porque do Brasil é o Brasil, tudo pode acontecer, mas assim, eu acho muito difícil que a gente tenha contratação de servidores pela CLT sendo um servidor de um TRT, porque já é uma carreira formada, já é uma carreira que pra você abrir concurso, você tem que abrir concurso pra aquela carreira, e aquela carreira é regida pelo estatuto, inclusive é dito isso na lei que rege o cargo, e se você for abrir vagas pra aquele cargo, é muito difícil que um tribunal abra sendo CLT, ou que o NSS abra sendo CLT, até porque também esses cargos, eles têm os sindicatos muito fortes, muito atuantes, e eu acho muito difícil que eles deixem isso passar, porque assim, o STF, na verdade, passou porque foi uma canetada e ninguém estava esperando, né? Quando foi uma reforma administrativa e tal, eu acho que, por exemplo, se eles abrissem um concurso de tribunal com CLT, cara, isso ia ser uma grita do tamanho do mundo, e eu acho muito difícil que isso acontecesse, embora, como eu disse, no Brasil tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas, e assim, pra os estados, pra União, eu acho muito difícil que mude alguma coisa pra você que está estudando pra concursos maiores assim. Agora, certamente, meu amigo, pra esfera municipal, aquilo que a gente viu e vê de cachorrada nas eleições municipais vai aumentar depois dessa decisão, porque agora os prefeitos não têm nem mais medo de sofrer uma ação judicial, de o Ministério Público dar em cima, não tem, assim, foi autorizado pelo STF. Então, assim, o que vai ter de cachorrada, o que vai ter de que já existia, né? Assim, pra mim, a forma como as eleições municipais são feitas no Brasil é o atestado mais em contexto de que a gente jamais vai dar certo como nação, pelo menos enquanto eu estiver aqui nessa existência. Porque, assim, não tem a possibilidade. Quando você assiste uma eleição municipal em municípios menores, assim, do Brasil, você vê, assim, você fala, cara, demos errado. Sinceramente, nós demos errado. Porque, assim, a gente sabe que é compra de voto pra todo lado, gente da Prefeitura tentando viabilizar a reeleição do prefeito ou quem está na situação pra poder não perder os cargos. e o contrário é a mesma coisa e compra de voto e tentando ganhar a Prefeitura pra poder botar os seus lá dentro. Então, assim, é uma esculhambação sem tamanho. E aí o STF, o que ele fez foi só viabilizar e legalizar essa esculhambação que eu acho que vai ser gigantesca dentro da administração pública municipal. Ah, Matheus, você está dizendo que não vai ter nenhuma aplicação pra administração pública federal e estadual? Não, não estou dizendo até porque a decisão permite. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça pelo menos pra o curto, médio prazo que é pra você que está estudando embora eu ache que eles estão sempre colocando o cercadinho um pouquinho mais pra frente. E aí, uma hora eles vão dizer assim olha, acabou, viu galera? Tudo aqui, ó. Inclusive a gente já passou aqui tribunal já não é mais INSS também não acabou, acabou tudo acabou tudo. Agora, enfim obviamente que, né como eu estou falando pra vocês eu acho muito difícil que isso aconteça para os cargos que a gente já tem hoje em dia e pra os cargos da administração pública federal e tudo mais e tal. eu não vejo como se contratar através do CLT até porque se você for ler a decisão ela é muito mais calcada nisso como eu estava falando pra vocês. Nessa disposição que alguns entes federados têm pra poder contratar e poder demitir e ser um pouco mais flexível quanto a isso. Só que a gente sabe que no fundo isso daí é nada mais nada menos que vagabundagem e roubalheira nos municípios que é o que a gente tem nesse país. Então, resumidamente galera assim eu vi muita gente fazendo alarde eu sei que rende muito clique e tudo mais e tal é um absurdo é um absurdo completo eu acho que deu pra ver pelo que eu estou falando aqui mas também estou querendo mostrar pra vocês que é assim essa é a minha análise que eu acho que vai mudar pouco pra os grandes concursos desse Brasil pelo menos por agora pelo menos pra daqui a 5, 10 anos e assim a tendência galera é assim que se a gente deixar se a gente deixar esses caras vão acabar com tudo vão acabar com a estabilidade do servidor vão acabar com o concurso público porque a vontade mesmo deles sendo bem sincera a vontade mesmo deles é que não só nas prefeituras eles pudessem fazer isso colocar só os deles como nos estados também e na União também a vontade deles era essa a vontade é que a União fosse uma grande prefeitura onde eles pudessem a cada 4 anos trocar todo o corpo de servidores públicos quando entrasse uma pessoa nova quando entrasse o Lula ou o Bolsonaro ou o Tarcísio ou quem fosse por quê? porque político vive para poder vender cargo para os outros político vive para poder ganhar lobby com cargo então você vê eles negociam o ministério quem eles podem dispôr eles negociam o ministério da pesca ministério do não sei o que ministério do transporte ministério da educação ministério da saúde e o ministério que tem maior verba é o que vale mais por quê? porque a maior verba para você manejar a maior verba para você roubar então assim a vontade deles é que eles pudessem trocar todo o corpo da administração pública a cada 4 anos para poder botar só os deles e para poder garantir a próxima eleição porque aí o cara que entrou sem estabilidade ia ter que votar nele para continuar no cargo só que eles ainda não conseguem isso mas eles estão todo dia tentando e mais uma vez aí deram um passinho a mais para conseguir transformar o Brasil em um grande em uma grande prefeitura em um grande fazendão que eles colocam os deles aí quando eles quiserem então vamos então cada dia mais tentando acabar com a estabilidade do servidor e aí e aí